Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui na oficina do Toninho Ardeirinho VIP, vocês se lembram que o Toninho estava montando essa serra, porque meu amigo estava com ela, mas estava precária, até o Toninho fez um vídeo de o que não se fazer quando se montar uma serra de bancada, então amigos, vocês podem estar conferindo no final desse vídeo, eu vou deixar o link de como era essa serra, olha, troquei toda a estrutura da BDMDF, revestido de forma dos dois lados, a guia bem mais curta, mudou 99% da serra, salvou o motor e mesmo assim o motor ainda está com probleminha, e outra dica, quando se montar uma serra circular com motor de alta rotação, a polia do motor não pode ser maior que a do mancal, ou do jacarezinho, ou do eixo, digamos assim, então a polia tem que ser igual para dar 3500 RPM, ou ela vai ficar muito brava demais, ela vai girar muito, e isso não é bom, tá, porque tem a velocidade certa, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha como ficou, e eu vou levantar a lâmina da serra para fazer o corte na mesa, vamos lá então? Vejam só a guia, que enorme que é, eu tirei ela, cortei, soldei novamente, e aqui também tem dois furos, que pode tirar daqui e colocar aqui, isso aqui é bom colocar uma borboletinha, mais prático, aqui eu coloquei o disjuntor, muito bem colocado, olha que estrutura legal, também coloquei esse reforço, olha que ajuda a sustentar o MDF, ficou muito, muito bem seguro, olha o motor, o motor foi soldado também, uma chapinha, está tudo, tudo certo, olha, vocês podem estar conferindo o jeito que é, a pessoa colocou o mancal, colocou essa chapa virada ao contrário, uma coisa muito triste de se ver, bom, vamos ligar ela, bom, aqui também é outro erro que eu disse para vocês, é não colocar uma polia maior do que a do jacaré, do que o do eixo da serra, que aumenta muito a rotação, muito, aqui está o disjuntor, a dobradiça ficou super boa, é isso aí, agora vamos levantar a serra, para fazer o corte na mesa, sistema de levantar, a serra já estava nela, é bem bonzinho também, funciona, subindo esse erro, não dizem no outro vídeo, está bom, viva, deu certo, deu certo, deu certo, aqui, para que a rotação, tá, em torno de quase 5 mil RPM, agora que a lâmina já apareceu, a gente tem que encostar uma guia na lâmina, e fazer um risco, esse risco vai ser bastante usado, marcamos 5 e meio, e aqui, sempre 1 milímetro, até 2 milímetros mais, do que a milímetro, então, agora vamos ver esse quarto, olha, trabalhou muito, muito bem, trabalhou muito bem, o problema dela era o esquadro, mas por sorte a linha ficou uma boa estrutura por baixo, então, não tem nem o que discutir, que isso aqui está no esquadro, e aqui, a guia, ela está 1 milímetro aberta, então ela não vai fechar a madeira, tá, que muitas vezes fecha a madeira e é por conta disso, tá, mas está aí, ficou prontinha, então, toda a estrutura novinha, novinha, dá para usar muito bem, eu só recomendo que ele mude o tamanho da folia do motor, então, eu espero que vocês confiram os outros vídeos que eu fiz dessa serra, tá, eu queria pedir para vocês também, que são inscritos no meu canal, que acompanham o meu trabalho, que vocês acompanhem o vídeo do começo ao fim, e isso vai me ajudar bastante a postar novos vídeos, tá, porque o YouTube, ele ajuda aquele vídeo que é mais assistido, de acordo com o tempo, né, então, para que eu continue postando novos vídeos para vocês, que eu fico fazendo novos trabalhos, eu preciso também da colaboração de vocês, e continuo também pedindo para que se inscrevam no meu canal, e adicione esse vídeo aos seus favoritos, para que outras pessoas também possam estar vendo o meu trabalho, conhecendo o meu trabalho, tá bom, E se você gostou desse vídeo, continue clicando no joinha logo abaixo, não é assim, no joinha logo abaixo, um abraço para todos vocês, meus amigos.